E hoje às 19h30, Santo André e Santos pela nona rodada do Campeonato Paulista. Esse nosso Santos, depois da sapecada de domingo contra o São Paulo, vai ter que apresentar alguma coisa hoje, lá no Bruno José Daniel, se ainda querer sonhar com a classificação. Portanto, o empate para o Santos só serve mesmo para subir um degrauzinho, para escapar da degola lá de baixo. Porque o que o Santista vai ficar feliz mesmo é ver uma vitória do Santos e quem sabe aí uma classificação do Santos ainda para a próxima fase do Campeonato Paulista. Não podemos interar os três anos sem conseguir passar de fase desse Campeonato Paulista. É muito pouco para o tamanho e para a história do nosso Santos Futebol Clube. Portanto, temos que torcer e acreditar sim nessa vitória que ela possa vir. Não vai ser fácil, até mesmo pelas dificuldades que o Santos às vezes encontra como visitante quando joga na casa do adversário. O Santos encontra algumas ou muitas dificuldades para talvez até encare o adversário de igual por igual. Mas o Santos, às vezes, tem essa dificuldade de fazer o resultado. E aí a gente vai ter que torcer muito porque já está na hora do Santos começar a ganhar jogos seguidos. Que estamos sentindo muita falta. Tem uma escalação aí, me parece que vamos aguardar para ver se vai ser isso mesmo. Se o Dair Helma vai partir para esse lado. Com o João Paulo, com três zagueiros. Joaquim, Maicon e Bauerman. Depois ele vai ter o Natan e o Felipe e o Jonathan nas laterais, como o Ala. E no meio ali com o Sandri, Dodi e Lucas Lima. E aí na frente com os dois garotos. Ângelo e Marcos Leonardo. É uma escalação dando uma reforçada nessa zaga. Nesse miolo de zaga. Como gosta de tomar gol de cabeça o Santos? Não. Como que o Santos tem uma facilidade para tomar gols de cabeça. Mas tem uma dificuldade de fazer lá na frente. Eu fico agoniado com um negócio desse. Eu me revolto às vezes. De ver como que o Santos... Como que a facilidade para fazer gols de cabeça no Santos. Meu Deus. Os caras parecem que não chegam junto com o atacante. Não encostam com o atacante. Parece que não dificultam para o atacante. Aí fica muito fácil para os caras. Os caras chegam e fazem mesmo. Foi o caso do Caleri, domingo. Facinho, facinho. Chega lá, mete a cabeça. Que ninguém vai vir comigo mesmo. Ninguém vai encontrar comigo. Tem que chegar e tem que chegar junto. Junto mesmo. Mas, vamos aguardar. O Dair Helma está fazendo três meses de Santos Futebol Clube. Três meses. Está na hora do Santos já ter um modo de jogar dentro de campo. Que às vezes nós, torcedores do Santos, estamos sentindo isso daí. Nós não vemos o Santos com padrão de jogo, de jogo a jogo. Nós não estamos vendo. Ah, mas, porque fulano está machucado, ciclano está machucado, está suspenso. Mas, já é hora de começar a mostrar um jeito do Santos jogar. E isso nós estamos sentindo falta. O Dair Helma vai ter que começar a dar um clarão nesse time e fazer o time começar a ganhar um jeito de jogo. Vamos aguardar, vamos ver. Ele hoje vindo com os três zagueiros, dando uma reforçada nesse miolo de zaga, com o Felipe e Jonathan voltando, o Natan, que vai estar no lugar do João Lucas, que se machucou. Vamos ter a volta do Sandri. Me agrada muito, eu vinha gostando muito da dupla Sandri e Dodi. E tem a presença do Lucas Lima no meio campo. Vamos torcer. Vamos acreditar que o Lucas Lima está com vontade de jogar como ele chegou no Santos lá em 2014. Acho que foi em 2014, que ele chegou e jogou muita bola. Vamos acreditar que ele está com essa fome de bola, querendo mostrar para o torcedor que ele veio para ajudar o Santos e para dar alegria para o torcedor. E vamos torcer sim, que o torcedor também possa torcer e aplaudir ele, se caso ele vier fazer uma jogada bonita, ou colocar um menino na cara do gol, ou fazer um gol, ou fazer um gol de falta. Ai, que saudade que eu tenho quando o Santos fazia gol de falta. Que saudade que eu tenho daquele Anderson Lima. Que saudade que eu tenho do Ailton Lira, do Pita, esses caras que colocavam a bola lá dentro da rede. Ai, que saudade. Mas o tempo passa a fazer o quê? A gente vai caminhando e o tempo vai ficando para trás, a gente não pode fazer nada. Mas temos que esperar que apareça esses tipos de jogadores outra vez no Santos, que era uma marca tão interessante para o Santos, quando uma falta tão perigosa, a gente tinha esse pessoal para cobrar falta. Como que era maravilhoso. Mas hoje o tempo passa e aí fica para trás e tem que criar outros. Mas esses outros não estão, não sei se não treinam, não sei se não tem a capacidade de saber bater uma falta, jogar como eu sempre digo. Joga dentro do gol e deixa que o goleiro se vira. Deixa que o goleiro se vira. Se ele não tirar é gol, se ele tirar ele faz uma grande defesa e acabou. A arbitragem hoje vai ser Vinícius Gonçalves Dias Araújo. E no VAR. E no VAR. Vinícius Furlan. Eu tenho a desconfiança que esse rapazinho é palmeirense. Eu tenho a desconfiança que ele é palmeirense. Mas eu vou ficar por enquanto só na desconfiança. Mas vou torcer que ele faça uma grande arbitragem, um grande VAR. E se for possível, chama o árbitro para ir no monitor. Não faz que nem aquele domingo não. Acho que foi o Guarizzo lá. O Messias tirou uma bola com a mão e ele não deu nada. Nem chamou o árbitro. Olha que VAR bonzinho para o Santos domingo. Mas vamos torcer que esse pessoal faça uma grande arbitragem hoje. Não prejudique lado nenhum. Mas que o Santos esteja numa noite inspirada. E possa trazer os três pontos para a Vila Belmiro. Que vai ser um tamanho maravilha para o torcedor santista. E quem sabe aí alcançar a tabela lá na frente. Porque os adversários também tem tabela difícil também. Falta três jogos para eles. Mas é difícil também. Não é fácil não. Portanto, vamos torcer que uma grande vitória do Santos hoje. O Santos possa encostar neles. E quem sabe aí mais dois jogos conseguir passar. Tem o Botafogo com 14 pontos. Tem o Bragantino com 14 pontos. Tem a Internacional com 10 pontos. E tem o Santos com 9 pontos. Uma vitória hoje leva o Santos a 12 pontos. Encosta outra vez no Bragantino e no Botafogo. Vamos torcer. Vamos ficar na espera. Na expectativa de esse grande jogo. Estou gravando agora porque ontem não pude. A gente quando sai de casa, como se diz. Você tem horário para sair, mas não tem horário para chegar. Tive problema nas estradas. Cheguei muito tarde e não consegui gravar o vídeo ontem. Estou gravando hoje. Tive um tempinho aí. E falar do Santos é sempre bom. Se inscreva no canal. Deixa seu like. Faça seus comentários. Ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Amém.